Oi meus amores, bom dia, tudo bom pessoal com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Hoje eu vou bater perna, vai eu e Laurinha Quando foi ontem à noite, aí minha irmã, né, ligou pra mim Perguntando se eu não queria ir com ela Na cidade de Serra Talhada, pra gente ir no shopping Eu digo, vamos embora, aí acordei bem cedo Já fiz o macarrão ali pro meu galego levar pra Marmita Fiz também um frango ali na Ifray E Laurinha também acordou super cedo, ansiosa, gente Que a gente vai ir num shopping lá que teve a inauguração Esse shopping é o que o meu filho trabalha, eu ainda não tinha ido lá E, nossa, eu tô bem ansiosa E é isso, vamos embora pra mais um vídeo, pra mais um vlog Caso você goste desse tipo de vídeo, já deixa a curtida, tá bom? E bora pra mais um vídeo Já tô aqui com a máscara, Laurinha já tá ali pronta Minha irmã já chegou, são 6 horas da manhã Então bora lá! Ó quem tá aqui, minha gente Oi! Laurinha já tá com a máscara Ó como tá a gatinha de mamãe Acordou cedo, minha gente E hoje, pra que queria ir ver o irmão Queria conhecer esse shopping Foi Laura Aham Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, que gracinha essa blusinha. Olha essa blusa, R$39,99. Tecido é bem gostoso. Shortinho bem folgadinho, olha. Tchau, tchau. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling storm. Make me roll right home. Halfway heart. Halfway heart. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling storm. Make me roll right home. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Nem pra mim falar muito com vocês, porque tem muita música aqui, aí por conta dos direitos autorais. Mas tem muita camisa masculina nessa loja, muito bonita. If I come too far, pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling storm. Make me roll right home. Halfway heart. Send a little love, I'll make it back. Como vocês viram, minha gente, aqui é a Lê Biscuit. Olha, cada canequinha fofa. E tá num preço em conta, ó. R$19,99. Eleição de temas, né? Ó. Papai Noel. Oh, meu Deus, que gracinha. Olha essa, gente. Do pinguim. Muito fofa, né? Tem muita caneca, minha gente. Diferente. Ó, R$14,99. Olha essa, que amor. Olha. Faça tudo com amor. Linda, né? Colocar aqui. Olha essa outra. Já que são todos do mesmo preço. Olha essa decoração, que dá pra escrever. Olha, essa bem diferente. Essas aqui estão de R$12,99. Tem essa que é bem masculina, ó. Olha essa, que graça. Essas canecas aqui, ó. Estilo Fazenda, R$9,99. Olha as árvores de Natal. Olha essa branca, que bonita. Só que o preço, acho que não tem preço. Tem a verde também. Olha essa sensação dessas vasilhinhas assim, ó. De palha. Colher, espátula. Olha as cestinhas, que gracinha. Pra servir pão. R$24,99. Tem elas assim, ó. Vários tamanhos. Aí eu acho que os preços são diferentes também. Ai, que fofa. Olha, gente. Que gracinha essa cor. Que é um tamanho, dá pra colocar bastante. Tem esses joguinhos aqui, ó. Americano. R$9,99. Aí tem nessa cor. Tem ele assim, mais clarinho. Ó. Ó essa fruteira, gente. Que graça. Aramada. Ela tá de R$29,99. Essa é a promoção, gente. R$19,99. Agora eu não sei se é esse suporte. Ó que graça. É uma mini estantezinha, ó. Pra colocar decoração. Que é uma graça pra colocar em cozinha. Aí tem assim, os cestinhos, ó. R$19,99. Ó as caixas organizadoras. Cada uma mais fofa que a outra. Olha que gracinha, minha gente. Essa aqui tá de R$24,99. Mais pra baixo tem essa, nesse modelo. Ó. Com flores. Tem essa decoraçãozinho. Aí lá embaixo são as mesmas, só que em tamanhos maiores. E preço diferente também. Ó essa aqui diferente. De colocar subiã. Aí tem nessa cor rosa, ó. Tá saindo de R$19,98. Meu gatão de mãe, Gabriel. E pessoal, tudo bom? Tava dizendo aí, lá aqui, gente. A gerente aqui do shopping. Que eles estão de parabéns. Realmente tá uma lindeza. Nossa, muito bonito. Vou falar em beleza, minha gente. Olha. R$19,99. Olha que gracinha. Cada enfeite bonito, né? Ó. Que graça. Ó. Aí tem a cordinha de pendurar. Olha, gente. Essas banheirinhas. Sempre eu recebo muitos comentários com as de lá de casa, né? De colocar no banheiro. Olha que gracinha. Tem ela assim, ó. Fica muito bonito pra decorar o banheiro, né? Colocar produtos. Tem ela transparente, acrílico. Essa aqui tá custando R$24,99. Aí tem ela assim, ó. No branco mais leitoso, sabe? Oi, gente. Oi, gente. Também nós temos a gerente de marketing, a Angélica Lopes. Ela é minha gerente direta. E estão de parabéns, viu, Angélica? Porque tá um espetáculo. Não deixando nada a desejar, assim, em questões de outros shoppings, de outros lugares que eu já fui. Nossa, eu nem imaginava, assim, que tava tão bonito, minha gente. Tá um espetáculo, a decoração de muito bom gosto. Nem parece que a gente tá em Serra Talhada. Então, nós estamos realmente de parabéns. Não só as pessoas aqui da cidade de Serra Talhada, mas das cidades vizinhas também. E tá tendo muita promoção, minha gente. Eu tava dando uma olhadinha ali. Então, ó. Corre, corre. Vem pra cá. Vem pro shopping. Prestigiar, né? Esse trabalho. Que tá maravilhoso. Muita coisa bonita, interessante. Vem com a família. Final de semana. Ó. Top das galáxias. Então, Galega provou o shopping? Muito. Perfeito, pessoal. Então, a gente fica muito feliz de conseguir proporcionar a todo mundo uma decoração bacana. Venham conhecer a nossa decoração de Natal, que tá muito bonita, pra fazer foto com a família. Foto com os amigos, todo mundo. Também venham conhecer as nossas ofertas. E ano que vem tem muito mais novidade. Aguardamos vocês por aqui. É isso aí. Sigam o Instagram do shopping, viu? A gente coloca informações da direta, programação natalina que vai ter também. Fiquem de olho e confiram. Eu vou deixar linkado aqui abaixo, tá, gente? O Instagram aqui do shopping, que aí vocês vão lá conferir. Tem muita coisa bem bacana, bem interessante, bem bonita. E o que é que tem mais, Gabriel, aqui no shopping? Tem americanas, tem meio biscuit. Tem a Emanuele, que essa foi essa loja que eu mostrei pra vocês, que tá bem bacana. Tem o boticário. Tem o cinear. Tem o cinema. Tem comida boa. Exatamente. Agora tem moda feminina, masculina. E tem moda infantil também, com a catuquinha e a yuki. Então, venham aproveitar. E obrigada pela visita. Eu que agradeço. Olha que gracinha, gente. As miniaturas. Ai, meu Deus, que fofo. Ó, tá de R$ 49,90. Tem esse ânion aqui, já usei. Maravilhoso. As meninas estão dando ali uma olhadinha nos hidratantes. Dando uma olhadinha nas promoções. Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? É muito bom. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Eu, Gabriel e Laurinha. Agora gente, a gente vai comer. Vamos lanchar. Eu, Gabriel e Laurinha. 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 eu mostrar pra vocês, que linda, ainda não comprei nada, minha gente, pra ele vou deixar, acho que vai ser só um cheiro pra ele e pronto, né galego? mochinha, tô aguardando vários brincadeiras à parte, né minha gente? ó vou tirar só uma fronha pra vocês terem a noção como ela é linda maravilhosa, gostam made demais, gente, sério, eu dei pulos de alegria, atrás dela ó, ela é dupla face, aí ela é toda no pó assim eu mesma sou uma pessoa que eu gosto muito de ganhar coisas assim de casa minha gente, e essa aqui eu tava namorando, tava, nossa in love com ela, e agora que a pessoa ganhou, eu tô muito mega feliz, amei, amei de verdade aí conforme o tempo for passando aí, né, e as coisas forem acontecendo, aí eu mostro tudo direitinho pra vocês, depois ela, né, uma cama posta enfim, vim só me despedir realmente de vocês, espero que tenham gostado um super beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau